Bruno Guimarães, Bruno bateu, 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 bateu! Gol! É do Atlético! É do furacão! Bruno, Bruno, Bruno Guimarães para o fundo da rede! Se está difícil chegar à área, vamos bater de fora! Vamos acreditar! Vamos buscar o caminho do gol! Ele bate, ele corre para a sua torcida, ele tem sorte! E ele diz para o torcedor do furacão, a felicidade mora aqui! Bateu de fora da área, essa bola desviou e foi morrer no fundo do gol! É festa! Jogada agora, tabelou, Lodi solta atrás, abriu, Bruno bateu para o gol! É a rede! Abre fora da área, gol! O Bruno, 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 Bruno! É gol! É gol! O Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno Guimarães! Bruno marca para o furacão Os garotos do furacão são de ouro O furacão das Américas brilha de novo Em jogada pela canhota Bruno, Lodi, Lodi Bruno, no meio da rua Bruno Guimarães Está meia canhota Bate bola no campo inteiro Vê o goleiro mais para a direita Toca nela Rasteirinha, tranquila Iesu, faz eles do Tolima Bruno Guimarães Tira, tira da garganta Engasgada o grito de gol Da torcida rubro-negra Bruno Guimarães em jogo dramático Difícil, brilha o garoto Camisa 16 virando Bruno Guimarães do meio da rua Na marca de 33 33 de bola rolando Sai na frente o furacão Ufa Finalmente o primeiro gol do jogo Bruno Guimarães Bruno Guimarães do meio da rua Faz o primeiro gol na Arena Libertadores América Escreve no placar Atleta e gol 1 Tom Guimarães 0 E nessa hora o Alvaro Monteiro não viu nada Você viu tudo Bruno Guimarães do meio da rua Bruno Guimarães da perna direita Bateu Um gol Um gol Um gol Só um gol E esse gol veio Tome de gol Tome de gol 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 É do Atlético E do rubro-negra Na Libertadores Um gol O torcedor estava pedindo Não precisa golear sempre Tá jogando mal Tá nervoso Deu uma parada Coloca a cabeça no lugar Acreditou Bruno Guimarães De longe ele bateu Tevinês e o Lu E porta Agora ele não ficou olhando A bola tocou a rede 33 minutos e vai lá rolando Segundo tempo Viz Vem a alegria O torcedor do Bruno Guimarães Na primeira vez Pode ser a primeira e única No jogo de hoje Não importa O importante é a festa do torcedor Do torcedor mirim Que eu falei agora há pouco As crianças que vêm Um instante A família onde vocês estiverem Ligado na Transamérica O grito de gol Entalado na garganta O grito de furacão Nas arquibancadas O gol saiu Para a equipe do Atlético 0-0 Para a equipe do Tolima Robson de Lázaro Gol novamente Com o Bruno Guimarães Vai bater para o gol Bateu forte no cheiro E o gol Gol Do furacão Do furacão Do furacão Bateu no meio Bateu no meio da rua Tive a impressão Que essa bola acabou Relando em alguém Batando em alguém Ou foi direto para o gol Bateu no bico Do pé Do jogador Do Tolima Trai o goleiro Monteiro Vai para a rede A 33 Sai o gol Do Atlético Ufa Atlético 1 Tolima 0 Sai 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 Catiça 1-0 O Atlético Detalhe do gol Desse Iluminado Bruno Guimarães É São Tomás Ligado Ligado Atleta Bola para Bruno Guimarães Correu Batida Gol Gol Do Atlético Trudo Guimarães Cadiza 16 Recebeu pela meia esquerda Desviriu um cadudo Um torpedo de pé direito A bola foi entrando Bateu no chão E acabou entrando no canto Esquido baixo Na teta do Tolima Aberto o placar Aqui na Arena da Baixada Toda galera Está vibrando Nessa Bonteiro E agora É só buscar Agora é só Buscar no fundo do gol Porque é de gol Do Gugosar Eram pagados 33 minutos De vez Partida do segundo tempo Está aberto Para a cara Aqui na Arena da Baixada O atesto 4-1 Bruno Guimarães Cadiza 16 Bolívar 0 De segundo gol Henrique Gilio Gol Guimarães Desde aí Xanima Le pega Gol 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 De Atlético para la Ense Bruno Guimarães 1-0 Mira desde donde recibe Como transporta Y se anima Increíble El balón Le hace un extraño Y creo que golpean Un hombre del Tolima Que iba cerrando Lambici Exactamente El balón Golpea En un jugador Del Deportes Tolima Le perica Ojo con Paranaense Viene balón Abierto Margar Metió Gol De Paranaense Gol De Bruno Guimarães Bruno Guimarães Ahí con mucho espacio Pierna derecha Balón cruzado Y se repetió Sobre el palo De la mano izquierda Al arquero Para Montero Para el gol De Paranaense Señoras y señores Súbale El minuto Treinta y tres De la etapa Complementaria Paranaense Tiene uno Tolima cero Andena dos El gol Gol Del partido Lo haces tú Con Bell Play Llega por la zona derecha Atlético Paranaense Y la metió La metió Guimarães Gol de Atlético Paranaense Gol de Atlético Paranaense Cuando todo El gol de Atlético Paranaense El balón toca Para el Atlético Paranaense A la altura De los 78 minutos